Olá amigos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo deste canal, eu sou o Felipe Vieira e hoje falaremos sobre Power Ranking, pela primeira vez na história do On The Clock fazendo Power Ranking, que novidade no mundo, um momento que chega pretinho e que sempre que eu começo a gravar ela vem comigo. Então Power Ranking a partir de toda quarta-feira, desta quarta-feira, toda semana teremos Power Ranking atualizado aqui comigo com vocês, certo? Então sem mais delongas, dá o likezinho, se inscreve aqui no canal e vambora. Primeiro time, vou começar lá de baixo, 32º time, Carolina Panthers, Carolina Panthers é o pior time da NFL e eu diria que por boa margem neste momento, tá? Então parabéns Carolina Panthers, vocês conseguiram, time horroroso, não dá pra saber quem é bom e quem não é, se dá pra avaliar ataque porque o Bryce Young é muito ruim, não dá pra saber se a linha ofensiva melhorou, de fato, aparentemente sim, mas não dá pra saber se melhorou, se o grupo de recebedores melhorou porque o Bryce Young não consegue lançar a bola e cruzar a perna, assim, se ele tenta cruzar a perna ele cai. A situação do Carolina Panthers é tenebrosa, então o pior time da NFL eu acho que vai ficar aqui por um tempo, não sei se eu tiro. 31º, New York Giants, também um time bem ruimzinho, tá? New York Giants teve a oportunidade aí de vencer também um time muito fraco neste domingo e perdeu, perdeu dos Commanders 21 a 18. Esse jogo é um jogo que, na verdade, os Giants poderiam ter até vencido, né? Se tivesse um kicker talvez tinha vencido, mas não tinha, fizeram três touchdowns, não tomaram nenhum e perderam. Inacreditável, né? Primeira vez na história que um time marca três touchdowns, não toma nenhum e perde o jogo, então é assim, é coisa de quem merece estar aqui, tá? Digno de um dos piores times da NFL, parabéns, New York Giants, vocês também são muito ruins. Trigésimo time, do You Believe, Denver Broncos, uuuh, coisinha difícil de assistir esse Denver Broncos, viu? O Sean Payton tá sendo um treinador bem ruim desde que ele chegou em Denver, certamente não tem valido a pena aquela troca de primeira rodada que os Broncos gastaram no Sean Payton. A situação tem sido complicada, o Bo Nix não tem jogado bem, mas nem acho que a culpa maior é dele, mas é difícil. A defesa tem até algumas coisas que faz com que fique melhor do que Giants e Panthers, mas ainda assim é um time bem fraco. Vigésimo nono time, Tennessee Titans. Tennessee Titans, mais uma vez, perdeu um jogo que poderia ter vencido, mas teria mais chance se não fosse o quarterback. Will Levis, mais uma vez, com uma tomada de decisão, um turnover absurdo na rodada. E aí, mais uma derrota, o Brian Kenahan já odeia Will Levis com todas as forças. É um time bem complicado de imaginar que vai fazer algo positivo nessa temporada. Deve ser top 5 do draft, não deve fugir muito disso, não. Vigésimo oitavo time, nós temos o Washington Commanders, que passou os Titans, pelo menos no primeiro power ranking que a gente tem aqui, mas conseguiu vencer um jogo, então subiu um patamarzinho ali, subiu uma escadinha, um degrau, um passo de cada vez, que também não foi um jogo muito bom do Washington Commanders, mas pelo menos venceu um outro time que é horroroso, que foram os Giants, então 21 a 18, com 7 field goals. Não teve touchdown, mas também não teve punch. Então, ponto positivo para o Washington Commanders, que é o vigésimo oitavo time. O ataque também não está legal ainda com o Jaden Daniels, e a defesa também não é grandes coisas, bem fraquinha, inclusive. E na posição 27 nós temos Los Angeles Rams, talvez um pouco, eu esteja sendo um pouco pesado, pesando demais a mão aqui nos Rams, mas eu acho que não. Los Angeles Rams mostrou uma segunda semana tenebrosa, perdendo para o Arizona Cardinals de 41 a 10, com várias lesões na semana, já perdeu o Pucanacua, perdeu agora o... perdeu por algumas semanas, não está fora da temporada, mas já perdeu por lesão o Pucanacua, perdeu o Cooper Cup, a linha ofensiva foi quase toda agora, nessa semana, e mais alguns outros jogadores bem importantes. Então, Los Angeles Rams, eu acho que vão ficar bem baixos por muito tempo, porque o calendário deles não é das coisas mais fáceis nesse começo de temporada. Inclusive, semana 3 pega o San Francisco 49ers. Eu acho que já dá para colocar o 0-3 aqui, tá? Mas enfim. Na posição 26 temos o New England Patriots, que tem uma boa defesa, mas um ataque que ainda não funciona muito bem. até conseguiu competir, eu acho que isso já é um ponto muito positivo, mas é isso. Defesa muito boa, ataque nem tanto. 25º, Indianapolis Colts. Os Colts, eles têm a expectativa de um mundo melhor. Mas, se continuar assim, vai cair mais em algumas posições nas próximas semanas, porque o futebol americano apresentado de Indianapolis Colts não tem sido bom, especialmente ofensivamente falando. Tomou um baile da defesa dos Packers. A defesa dos Packers que ainda tem algumas fraquezas, né? Especialmente na posição de linebackers. Mas tomou um baile. O Anthony Richardson não conseguiu jogar bem. O jogo terrestre dele não foi eficaz nessa semana. E aí acaba se tornando um quarterback ainda muito... Que fica muito dependente da bola longa da Big Play. E quando não entra, vai ter um jogo complicado do Anthony Richardson. E foi o que aconteceu nesse final de semana. 24º, Las Vegas Raiders. Os Raiders que tiveram uma grande vitória no final de semana. Batendo os Ravens por 26 a 23, né? Chegou aí pra prorrogação. Bela vitória dos Raiders. É um time que... Talvez com essa vitória poderia até subir um pouquinho mais. Mas eu não tenho muita expectativa nesse ataque dos Raiders. O Brock Bowers tem jogado muito bem. O Davante Adams tem jogado muito bem. Mas eu não confio no Gardner Minshew. Talvez semana que vem, se continuar jogando bem. Eu subo ele mais algumas posições. Que eu acho que dá pra subir. Mas nesse momento, 24º. Já acima de muitos times aqui. Que eu achei que ficaria abaixo, tá? Quando eu olhava esse elenco. Achei que ficaria abaixo dos Colts, por exemplo. Com uma tranquilidade que eu... Que eu, sinceramente... E me equivoquei legal, tá? Mas é isso. 24º para os Colts. Já subindo algumas posições. E quem sabe pode galgar mais algumas. Em 23º nós temos o insosso Jacksonville Jaguars. Vai me desculpar, torcedor dos Jaguars. Mas é um time sem... Sem dignidade. É um time sem bril. Sem garra. Esse Jacksonville Jaguars. Trevor Lawrence... Ainda não fez um grande jogo. E perdeu mais uma vez. Pontuando só 13. Tomou 18 dos Brauns. Então, quando eu vejo esse time dos Jaguars... É um time que eu fico com raiva. Porque é um time que pode fazer muito mais do que isso. Mas não faz. Em 22º. Chicago Bears. O Super Bears não tá tão demais assim. A defesa tá demais. A defesa tá jogando muito bem. Mas o ataque... O ataque não tá não. O ataque não encaixou ainda. As primeiras duas semanas. Ruins de Caleb Williams. E aí fica complicado... Falado dos outros... Dos outros jogadores deste ataque. Linha ofensiva... Também deixando a desejar. E aí os recebedores... DJ Moore já... Já um pouco impaciente no último jogo. E aí vamos ver até onde que vai... Caleb Williams. Você vai conseguir dar a volta por cima. Ainda tá muito cedo pra falar... Nesse tipo de coisa. Mas as duas primeiras semanas do Williams... Não foram boas. Nem um pouco. Tá? Em 21º nós temos Miami Dolphins. Miami Dolphins que tomou um passeio... Do Buffalo Bills... Na última quinta-feira. Mas... Obviamente que... O que fica pior é a lesão do Tua. Foi colocado na injury do reserve. Hoje... Não sei quanto tempo que ele vai demorar pra voltar. Na verdade ninguém sabe. Mas você enfrentar aí... Pelo menos quatro semanas. Eu imagino que vai ser mais do que isso, tá? Pelo menos quatro semanas com Skylar Thompson. É... Complicado. Complicado. Então... É até um bom time. Mas sem quarterback vai ficar muito difícil. Em 20º nós temos o time sensação da semana. Cardinals. Arizona Cardinals com uma vitória maiúscula em cima dos Rams. Um jogaço do Kyler Murray. Talvez o melhor jogo da carreira dele na NFL. E já conseguindo conectar com o Marvin Harris. Que teve dois touchdowns. Então acho que o Arizona Cardinals... Apesar de alguns problemas ainda... Principalmente na linha defensiva. Nos edge rushers ali. Ainda é um problema. Mas esse ataque parece que tá funcionando bem. James Conner jogando muita bola. Marvin Harrison jogando bem. Trey McBride jogando muito bem. Aí... Esse time fica... Fica competitivo. Muito mais competitivo do que... Do que se dava valor pra ele na nosso season. Em 19º nós temos o New York Jets. Os Jets que venceram os Titans por 24 a 17. Na primeira vitória da temporada. E aí os Jets continuam com uma boa defesa. O Solskjaer deu uma sofridinha nesse final de semana. Mas acho que faz parte. E o Aaron Rodgers tem jogado... Não aquele futebol americano. De alguns anos atrás do Aaron Rodgers. Mas tem jogado bem. Acho que esse time ainda... Vai melhorar durante a temporada. Ainda não é um time que encanta. Longe disso, né? Sofreu em alguns momentos ali pra bater os Titans. Mas eu acho que esse time ainda... Vai mostrar muito mais durante a temporada. Em 18º nós temos o Cleveland Browns. Os Browns que venceram os Jaguars. Tiveram uma semana de... De um Deshaun Watson sendo medíocre. No sentido da palavra mesmo, né? No sentido de mediano. Medíocre vem daí. Não é de pior do que mediano, né? Que muitas pessoas acabam usando. Mas foi um ataque medíocre. Que foi o suficiente porque a defesa é muito boa. Então é isso. Cleveland Browns é uma defesa elite. Uma das melhores da NFL. Mas o ataque... Abaixo da média. Que nessa semana foi medíocre. E aí já foi o suficiente pra ganhar um jogo importante. Vamos ver se o Watson consegue continuar a ser medíocre. Já é algo positivo, tá? Porque realmente não estava passando longe de ser medíocre. Inclusive como ser humano. Em 17º nós temos o Atlanta Falcons. Os Falcons que venceram no Monday Night. Uma virada impressionante. Coisa de NFL mesmo. 22 a 21 em cima dos Eagles. É um jogo que o Kirk Cousins mostrou um pouco mais do que mostrou na primeira semana. Ainda não é aquele Kirk Cousins que me empolga. Dos Vikings. Certamente não foi esse Kirk Cousins que os Falcons contrataram. E que esperam que ele alcance o patamar. Mas teve um belo game winning drive ali. E já é o quinto dele na carreira. Então a gente precisa lembrar que o Kirk Cousins de repente é clutch. Clutch. Olha como as coisas mudam, né? Nada como um dia após o outro. Em 16º nós temos Seattle Seahawks. Seahawks que está 2-0. Venceu o New England Patriots 23 a 20. Também foi para a prorrogação. Em um jogo que essa defesa de Seattle. Eu começo a ficar impressionado com a defesa de Seattle. O trabalho do Mike McDonald é muito positivo até aqui. E o ataque funcionando bem. Mesmo sem o Kenneth Walker. Charbonnet jogando bem. E eu acho que esse é um time. Se colocar o Indigma no que a gente esperava que ele seria. Realmente acho que pode subir um patamar aí. Mas por enquanto é isso. Décimo sexto. Em décimo quinto nós temos um time que está 0-2. Que é o Cincinnati Bengals. Ô Felipe. Como que o meu time que está 2-0 está abaixo de um time de 0-2? Pois é. Se você for reclamar por número de vitória e número de derrota. Abre lá o standings da NFL. Que está tudo certo. Está mais fácil. Isso daqui é um power ranking. Lógico que a gente leva em consideração a quantidade de vitórias do time. Mas não é só isso. Então eu tenho uma expectativa de melhora muito considerável ainda para o Cincinnati Bengals. Que jogou sem o Tee Higgins. E o segundo jogo ali do Jamar Chase ainda pegando um pouco mais de ritmo. E já foi um jogo muito melhor do que eu vi na primeira semana. Quando eles enfrentaram os Patriots. Então eu acho que pelo menos foram colocados no trilho novamente nessa semana. E acho que os Bengals vão melhorar bastante ainda. Em décimo quarto nós temos o Pittsburgh Steelers. Defesa elite. Defesa sensacional. Que vai ganhar muitos jogos. Aliás. Ouso dizer que. Se a defesa não ganhar jogos. O time não vai ganhar. Não esquece. Não vai ter um jogo. Nossa. Olha. A defesa deixou na mão. E o ataque foi lá. E conseguiu arrancar uma vitória. Não vai acontecer. É um time que se a defesa jogar mal. Acabou. Pode colocar. Marcar como derrota. Porque esse ataque é muito abaixo. Muito fraco. Com Justin Fields. Sem Justin Fields. Com Russell Wilson. Sem Russell Wilson. Não vai mudar muita coisa. Então é por isso que o Pittsburgh Steelers. Mesmo com duas vitórias. Aqui em décimo quarto. Esse ataque não passa nenhuma confiança. Mas a defesa sim. E aí faz até que eles estejam na frente do Cincinnati Bengals nesse momento. Em décimo terceiro. Nós temos Minnesota Vikings. Que venceu o San Francisco 49ers. 23 a 17. Uma bela vitória dos Vikings. Com um bom plano de jogo. Especialmente da defesa. Mais uma vez. Brian Flores. Colocando o Kyle Shanahan para pensar. E o Kyle Shanahan não conseguindo achar muitas soluções. Para isso. San Bernard jogando ok nesse jogo. Justin Jefferson com mais um bom jogo. Carregando um pouco deste ataque. E é isso. O Minnesota Vikings consegue tirar uma vitória bastante improvável. que eu pelo menos não achava que iria acontecer. Em décimo segundo nós temos o Dallas Cowboys. Dallas Cowboys. Que tomou um passeio do New Orleans Saints. 44 a 19. E os Cowboys simplesmente não encontraram um ataque do Saints. E o Dak Prescott quando tentou encontrar o seu ataque também não conseguiu. Então foi um atropelo. Esse jogo foi um completo domínio do Saints. Que me surpreende um pouco com essa defesa dos Cowboys. Ter sido dominada com tanta facilidade. Mas ainda dou o benefício da dúvida de começo de temporada. A gente está cheio de jogo desse na NFL. Você chega lá em janeiro. Quando você olha para trás e fala. Pô lembra quando o time tal perdeu para o time Y. Que loucura né. Pois é. A NFL tem umas coisas dessas. Mas certamente não é um bom começo de temporada. Para o Dallas Cowboys. Esperava mais. Especialmente nesse jogo contava como vitória já para os Cowboys. Em décimo primeiro o Green Bay Packers. Os Packers que venceram sem o seu quarterback titular. Sem o Jordan Love com o Malik Willis. E o Matt LaFleur teve um plano de jogo muito bom. Palmas para o Matt LaFleur. Que conseguiu encontrar uma forma do Malik Willis vencer jogos na NFL. E eu acho que o plano de jogo do LaFleur foi ótimo. E era o que tinha que ser. Não foi um plano de jogo pensando em desenvolver Malik Willis. Coisa do tipo. Então também não diz nada sobre o treinador anterior de Malik Willis. Não enxerguem desta forma. Porque de um lado você tem uma expectativa que é para você ser um backup. Malik Willis a expectativa dele é para ser o backup do Jordan Love. Lá em TNC a expectativa do Malik Willis era de ser o franchise quarterback. São coisas completamente diferentes. E o Matt LaFleur conseguiu trabalhar bem nisso. A defesa tem muitos pontos positivos. Alguns negativos que eu acho que os problemas podem estar no elenco. Estou olhando para você, Quay Walker. Estou olhando para você, Isaiah McDuff. Os dois linebackers titulares. Eu acho que o Edwin Cooper, por exemplo, pode virar titular logo. Eu acho que já está na hora, inclusive. E melhorar ainda mais esse time. Eu gosto muito do Green Bay Packers. Eu tenho muita preocupação com essas próximas três semanas sem o Jordan Love. Mas eu acho que o Matt LaFleur vai conseguir tirar pelo menos mais uma. Ou quem sabe até duas vitórias. Com o Malik Willis e o Jordan Love voltando. Eu acho que é um time contender na NFC. Em número 10 nós temos o Tampa Bay Buccaneers. Os Bucs que venceram os Lions. 20 a 16. Num jogo que eu particularmente, olhando depois. Eu não acho que o Tampa Bay era para vencer esse jogo não. Eu acho que esse jogo, de forma geral, de 10 vezes que vai ser jogado. 7 é vitória de Detroit. 8 é vitória de Detroit. Mas enfim, ganhou. E mais uma vez, mostrando pontos importantes do seu ataque e do seu quarterback. O Baker Mayfield tem jogado razoavelmente bem. Primeira semana, obviamente, foi muito melhor do que essa. Mas consegue tirar umas vitórias improváveis também. Esse time dos Bucs vai criando uma certa casca. É um time menosprezado. Subestimado. Depois de eu falar que os Bucs eram para ter perdido o jogo. Mas enfim. Eu acho que esse é um time que vai conseguir se encontrar nessa temporada. E vai ter uma disputa séria na NFC South. E vai ter uma disputa nos playoffs da NFC também. Em nono lugar nós temos o Los Angeles Chargers. Os Chargers que passaram o carro nos Panthers 26 a 3. Famosa bônus week, né? Aquela fase bônus do Mario. Foi lá, bateu no carro parado e vai para a próxima semana. Coisa linda, beleza. Defesa tem funcionado bem. O ataque encaixa bem o jogo terrestre. E o Justin Herbert é um quarterback que eu ainda tenho um pouco de dúvida se ele vai encaixar bem com o Harbaugh. Mas por enquanto, tudo certo. Funcionando o nono aqui do Power Ranking 2-0. O time do Los Angeles Chargers. E em oitavo, mais um time 0-2 aqui. Que é o Baltimore Ravens. Baltimore Ravens para mim era para estar ali em terceiro, em quarto. Talvez até em segundo no Power Ranking. Mas é lógico, as duas derrotas impactam muito. Então fica aqui em oitavo colocado. Tenho muita preocupação com essa linha ofensiva. Uma linha ofensiva que o lado direito me preocupa bastante. E o lado esquerdo me preocupa menos. Mas ainda me preocupa. Então esse time dos Ravens, ele precisa se encontrar logo. Duas derrotas já na conta. Mas acho que tem potencial para muito mais do que isso. Por isso que eu ainda mantenho o Baltimore Ravens no meu top 10. Mesmo com duas derrotas. Em sétimo lugar, New Orleans Saints. Para mim é uma grande surpresa. O Saints estar aqui em sétimo lugar nesse momento. Mas o que eles jogaram nas duas primeiras semanas. Não tem como não colocar. Talvez não colocar até mais alto. Porque se me falar assim. Qual o time que jogou o melhor futebol americano nas duas primeiras semanas? O Saints. O Saints para mim é o time que melhor jogou. O problema é que na semana 1 pegou um Carolina Panthers. Que daí, como eu falei, é a fase bônus. Agora sim pegou um time muito mais cascudo. E também enfiou um sarrafo. Por que está em sétimo ainda? Porque lá no começo da temporada, vou ser bem sincero. Para mim estava em vigésimo. Alguma coisa nesse sentido. Então já é um salto muito grande. Vamos ver se esse New Orleans Saints continua mantendo esse patamar. Se continuar mantendo, é papo de ser o melhor time da NFC. Mas eu tenho muitas dúvidas ainda. Porque eu duvido um pouco ainda de Derek Carr. Duvido um pouco desse ataque como é formado. E de forma geral um pouco da defesa também. Então vamos aguardar. Mas por enquanto, número 7. Em sexto, nós temos o Detroit Lions. Os Lions que perderam dos Bucks. Como eu falei, é um time que é muito bem feito. É um time com ótimos jogadores. Eu acho que é um time que faltam jogadores elite. Tem muito bons jogadores. Mas esse time, ele vira e mexe. Vai deixar um pouquinho um gosto amargo. Por conta da posição do quarterback. Eu sei, ah, o Jared Goff jogou muito bem na temporada passada. Mas eu não consigo ainda ter plena confiança no Jared Goff. E eu acho que esse jogo é um exemplo disso. Acho que os Lions quiseram se colocar frufru demais nesse jogo e acabaram perdendo. Se eles tivessem colocado a identidade deles que é vamos correr com a bola, David Montgomery, vambora, esse drive é seu. Eu acho que eles tinham vencido esse jogo. Mas quiseram deixar a bola na mão do Jared Goff. E aí não deu muito certo. Mas ainda assim, um excelente time. De forma geral, muitos jogadores bons. E vai ser contender muito grande nessa NFC. E em quinto colocado, nós temos o Philadelphia Eagles. E eu confesso que essa é uma posição que eu não me sinto confortável com o Philadelphia Eagles. porque eu acho que eles mostraram algumas fraquezas bem claras no Monday Night. Mas é um time que eu ainda tenho uma expectativa boa. E os times que eu tinha uma expectativa maior que eles estão decepcionando. Que é o caso do Baltimore Ravens. Que é o caso do Cincinnati Bengals. Então, essa posição 5 aqui até me surpreende. Mas eu acho que é um time que ainda está um degrau abaixo do que estava no começo da temporada passada. Que é um time que perdeu o AJ Brown. E vai fazer muita falta, como fez no Monday Night. Acho que se tivesse o AJ Brown, eles tinham vencido esse jogo. E mesmo assim, ainda tem uma bela linha ofensiva. Tem uma bela linha defensiva. Alguns problemas na posição de linebacker também. E o Quiniel Mitchell tem jogado muita bola. Então, acho que esse é um time que pode subir e ser o contender que nós esperávamos para eles em 2024. Então, posição número 5 para a Philadelphia Eagles. Em quarto, nós temos San Francisco 49ers. Os Niners que perderam o jogo contra os Vikings. Uma partidaça do Fred Warner. Talvez uma das grandes partidas de um linebacker na temporada. Acho que é a maior partida de um linebacker na temporada até agora. Em duas semanas. Grande coisa. Legal, Felipe. Mas enfim, belíssimo o jogo dele. Mas também problemas que mostraram contra os Vikings em 2023. É um time que falta um pouco de profundidade. Falta um pouco de profundidade nessa posição de Ed Rusher. Em algumas outras posições. E aí a lesão do Debo Samuel acaba atrapalhando. Mas ainda assim... Lesão do Debo. Lesão do McCaffrey. Ainda assim é o San Francisco 49ers. Para alguém tirar San Francisco do topo da NFC. Tem que bater primeiro em San Francisco. O torcedor dos Vikings agora está falando. Tá bom. Deixa comigo. Bom. Partindo agora para o número 3. Pódio. Buffalo Bills. Buffalo Bills em terceiro colocado. O Josh Allen é muito bom jogador. E esse jogo ele nem precisou jogar tanto assim. O que é um ponto muito importante para o Buffalo Bills. Você conseguir vencer partidas e você olha para o seu quarterback e fala. Ah, ele nem precisou jogar direito. Então, que bom. Um ponto muito relevante. Ainda tenho muita preocupação com esse outro wide receiver. Wide receiver que joga por fora. Que é um Coleman. Acho que ainda não mostrou muita coisa nessas duas primeiras semanas. Mas é isso. O Buffalo Bills jogando um bom futebol americano. Passou o carro no Miami Dolphins na semana 2. Em segundo colocado. Houston Texans. Pois é. Houston Texans. Jogando muita bola com uma belíssima defesa e um belo ataque. O CJ Stroud para mim. Ele é o quarterback que tem mais chance de bater no Mahomes nos próximos dois anos. Por que eu falo isso? Porque os Texans têm uma oportunidade de ouro aqui na mão deles. E eles já fizeram isso no ano passado. Esse ano e vão continuar fazendo. Eles vão ter os próximos dois anos sem precisar gastar grana no CJ Stroud. O CJ Stroud já está em um patamar de quarterback. Top 5 NFL. Se ele já é top 5 NFL. E você ainda está em um contrato de calor. Você tem uma oportunidade de montar o seu time muito forte. E aí eu já falei sobre esses contratos dos quarterbacks que eu não faria. Ah, o Jared Goff. Ah, o Deshaun Watson. Trevor Lawrence. O Dak Prescott. Tem um monte aí que acabou renovando na intertemporada. E eu e o Davis tivemos uma conversa muito interessante sobre isso no podcast fechado para assinantes. Então eu sugiro vocês ouvir lá no ontheclock.com.br. Mas é isso. Eles têm uma oportunidade muito grande nas mãos. E eu acho que o CJ Stroud vai aproveitar. Porque para mim ele é uma grande estrela. Essa defesa é muito boa também. Eu acho que se não é top 10 vai ficar muito próximo disso. Essas duas primeiras semanas mostrou que é top 10. que pode brigar por isso. Pegou um ataque também, né? Que vamos combinar. Ataque do Chicago Bears não é grandes coisas. Mas é uma defesa que mostra que pode levar junto o CJ Stroud. E o CJ Stroud, na minha opinião, é um quarterback que pode carregar esse time para um Super Bowl até. Mas para isso vai ter que bater o número 1, que é o Kansas City Chiefs. Kansas City Chiefs. Enquanto o Mahomes for lá... Ah, o Mahomes jogou mal. Jogou mal. Mas é o Mahomes. Enquanto for o Mahomes lá, não tem jeito. Sempre vou apostar em Kansas City Chiefs. E o Power Ranking aqui, a não ser que aconteça alguma coisa muito séria com esse time dos Chiefs, já pode deixar aí o número 1, que é o Kansas City Chiefs, tá? Próxima semana é isso e vai ser isso. Porque não consigo apostar contra o homem. É isso. Fechamos por aqui. Deixa o like, comenta aqui. Fala como que... Nossa, que Power Ranking horroroso. Como que você foi deixar o meu time que está 2-0 atrás de um time que está 0-2. Nossa, que não sabe nada de NFL. É isso. Manda aqui nos comentários. Tamo junto. E se você gostou também do Power Ranking, manda também, né? Também é bom espalhar um pouquinho de amor. É isso. Um abraço, até a próxima quarta-feira e tchau.